Vem que eu te quero Eu sou sozinha, pois você apareceu na minha vida De repente foi que tudo aconteceu Eu te olhava e você nunca percebeu Que o amor que trago em mim era feito pra nós dois Mas na vida não se deixa pra depois Que o amor que trago em mim era feito pra nós dois Mas na vida não se deixa pra depois Agora chegue bem certinho, vem me dar muito carinho Eu me sinto tão sozinha, só por causa de você Se é tudo que eu mais quero, quero ficar com você Eu prometo vou te dar meu coração De repente foi que tudo aconteceu Eu te olhava e você nunca percebeu Que o amor que trago em mim era feito pra nós dois Mas na vida não se deixa pra depois Que o amor que trago em mim era feito pra nós dois Mas na vida não se deixa pra depois Agora chegue bem certinho, vem me dar muito carinho Eu me sinto tão sozinha, só por causa de você Se é tudo que eu mais quero, quero ficar com você Eu prometo vou te dar meu coração Agora chegue bem certinho, vem me dar muito carinho Eu me sinto tão sozinha, só por causa de você Se é tudo que eu mais quero, quero ficar com você Eu prometo vou te dar meu coração 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 Eu prometo vou te dar meu coração